Eu posso utilizar as duas mãos Ou apenas uma mão Vamos a primeira Observe Aqui Então Olha isso, ele entra com isso aqui Entra, velho O joelho abre De lado aqui E bato destruindo o que aqui Então isso aqui Tiro, entro, velho O joelho abre De lado aqui E bato destruindo o que aqui Então isso aqui Tiro, entro, velho O joelho abre De lado aqui E bato destruindo o que aqui Então olha Ele vem Bato Tanto que ele possa vir Ou E daqui Onde que eu te toco 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 Olha o ponto Tiro, entro Vem Bato Daqui O joelho Olha o ponto Que ele se encontra Aqui Se eu giro Ele cai Canela entra Olha o ponto Tiro, entro Vem Bato Daqui O joelho Olha o ponto Que ele se encontra Aqui Se eu giro Ele cai Canela entra O po O O Legenda por Sônia Ruberti